Muito bem, estou aqui para mais um vídeo no canal Verde Com Bismarck Jardineiro A história de hoje, o conto de hoje é sobre o Saci Mestre Álvaro Será que eles assistiram? Descubra assistir o vídeo Mas antes se inscreva e dê o seu joinha Eu sou o Bismarck Jardineiro Sabia que já houve Saci aqui no Mestre Álvaro? Eles são extintos, mas tinha muito Saci pelo lado de Pitanga Muito bem, eu sou o Bismarck Jardineiro Nada a ver né, meu Deus do céu Muito bem, eu sou o Bismarck Jardineiro A banta mesmo Apesar dos irmãos e amigos Eu venho até vocês Nesta linda manhã de sexta-feira Trazer uma importante mensagem Que vai mudar a sua vida É um revelamento Que mudou milhões Milhões Eu sou o único em milhões De pessoas que passaram pela igreja Tradicionalmente renovada Pentecostal O Bismarck Jardineiro É muito forte O manto nesta manhã É muito forte Que você esteja preparado Que você esteja preparado Abre o seu coração Porque O que você vai receber É muito poder Hummm Hummm É poder Hummm poder Quanto poder Há dois séculos atrás Século XIX Existia Aqui na época do Mestre Álvaro Sacis E forestitos Aqui no Mestre Álvaro É uma vegetação Que só dá Dá em todo o Mestre Álvaro A taboca A taquara E o bambu Todos chamam de bambu Mas O verdadeiro bambu O único lugar que existe É lá Pelo lado de Pitanga Lá do sul Sudeste Dapa do Mestre É o único lugar Que pode ser visualizado O verdadeiro bambu É aí que eu quero chegar No mistério E eu quero que você esteja Preparado nesta manhã Para o que eu vou lhe falar Nesta noite Nesta manhã Rapaz Como nasce O Sacis É forte Olha o manto aí Olha o manto aí Olha o manto aí Olha o homem de branco Descendo Oh O Saci Ele nasce Do broto Do bambu Pegou aí irmão Pegou aí irmão Pegou aí irmão Pegou a igreja Bisbarqueana Do broto Do bambu Do verdadeiro bambu É ali que nasce O Sacis E eles Crescem Parem suas traquinagens Nas fazendas Ao redor Faz as pessoas Ficarem perdidas Se acidentarem Mas tem um Um macete Para você lidar Com o Saci Que já existiu No Mestre Álvaro Não pereu Pirapora Quando você Entra a mata Você conversa com ele E pede permissão Seja educado Com ele Que ele vai ser educado Com você É muito forte Manda mais Manda mais E quando Eles morrem Como eles morrem Eles viram Gorgumelos Já viram Aqueles gorgumelos Popularmente conhecidos Como orelhas de pau Que ficam agarrados Em troncos E árvores podres Pois é Cada Orelha de pau Daquela É um Saci É um Saci Pirapora Do Mestre Álvaro Que Morreu 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 E se você Observar bem Atenção Vem cá Mais um pouquinho Se você Observar bem O único lugar Do Mestre Álvaro Que tem O verdadeiro Bambu É Pitanga Repare Ao redor Dos bambuzal Lá Tá tudo Tudo Um monte Cheio De orelha De pau Cada Uma Daquela É um Saci Que já Morreu É forte Demais Que manto É esse Se você Gostou Desse revelamento Clique Desse lado Gostei Se inscreva No canal E ajude A espalhar A verdadeira Lenda Dos Saci De Álvaro Hoje Infelizmente Eles são extintos Podendo ser Encontrado Somente Aqui Ainda Caipora A mulher Loura O O espírito Do Elisário Muito bem Eu sou Bismarck Jardineiro Se você Gostou Desse Vídeo Clique Desse Lado Gostei Se inscreva No canal É isso Um abraço Fique com Deus